Olá, meu nome é Pedro e hoje eu trago para vocês a montagem de um relógio digital. Este é o circuito utilizado, só é necessário se atentar para o terceiro display, que ele é rotacionado em 180 graus para poder fazer os pontos de divisão de hora e minutos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.